E aí, manos, tranquilos? Começamos mais um vídeozão aqui pra vocês. Dessa vez aí, finalmente, vamos começar o nosso FHzão roxo. Aquele lá que a gente comprou, eu acho que já tem quase um mês, né? Que a gente comprou aquele FH e sem tempo, né? Não consegui gravar esse tempo todo aqui porque tava chovendo, tava muito ruim, tava frio também. Então tava daquele jeito pra gravar, né? Mas então, já vamos pegar aqui o nosso FHzão aqui, sem mais delongas. Bom, fiz umas capinhas de porca aqui pra ele, ó. Vocês podem ver, ó, que legal, aquelas capas de porca de pontuda. Vou ensinar depois pra vocês também. Mas no vídeo de hoje a gente vai detalhar mais esse... Essa cabine dele aqui, né? Fazer também uns filtros, que é uma coisa que eu fiz no meu FH amarelo, que é bem da hora também, dá um realismo a mais aí pra miniatura. Bom, primeira coisa aqui que a gente vai fazer, vou colar aqui aquele adesivo. Muita gente não cola, mas eu acho muito legal todo esse negócio de detalhamento de adesivo. Esse Globetrotter XL, tá bem da hora. Só cortar ele aqui então, pegar a nossa tesoura. Agora a gente pegar a caneta aqui e marcar direitinho. A gente cola ele aqui no FH. Aí, ó, já tá colado nosso adesivão agora. Pegar aqui e passar os faróis pra ele, beleza? Vou pegar aqui então, colar aqui o adesivinho. Pronto. Aí, ó, topzera. Vou colar aqui o outro lado agora. Os faróis vão descolados. Agora é só pintar as setas, mas primeiro também vamos cortar esse pino aqui, ó. Pra quem quer brincar aí de puxar a cordinha, né? Então aqui, como a gente vai qualificar ele, isso aqui vai atrapalhar a hora da gente colocar a placa. Então, mas os faróis tudo doido. Mas daqui dá pra arrumar. É só papel mesmo. Aí, ó. Bora só pintar. Pra fazer força aqui. Peguei na roda, já quebrei essa capa de porca tudo. Eita, FHzão bom, hein? Mas então, tropa, enquanto seca aí, vamos lá pintar essas rodas também, beleza? Então, galera, agora que chama as rodas, vamos lá pintar as calotinhas. E pra quando formar essas capas de porca aqui, eu vou fazer um vídeo especial só pra elas, galera, beleza? Dependendo aí da avaliação aí, se esse vídeo for bem aí de visualização aí, também de like, comentário, beleza? Se quiser mesmo aí, eu faço vídeo ensinando essas capas de porca. Enquanto as rodas lá secam, a gente vai fazer aqui os retrovisores, beleza? Tô usando isso aqui, é um papel laminado, o nome desse dele, ó. Como vocês podem ver, ele é mais grosso, né? Mas também vocês podem usar aí papel de óleo de cozinha, né? Detergente, aí é candida, essas coisas assim. Que tem um pedaço cromado, né? Mas então, pouca coisa aqui, ó. A gente só vai cortar aqui as medidas do... As medidas do retrovisor, beleza? Pra dar um detalhezinho a mais. É, 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 tropa aí, ó. Que coisa bonita, ó. Reflexosão que dá, cê é doido, ó. Até pra vocês verem o celular gravando. Aí ó, que da hora. Então, vamos lá pegar as rodas e começar a montar o bicho. Vamos aqui tá cortando também os... Essas coisas aqui do chassi, né? Todos esses detalhamentos. Caixa de bateria e tipo esse corotinho aqui. Eu acho que vale a pena vocês guardarem, beleza? O tanque fazendo o que vocês quiserem. Só vamos deixar o chassi lisão aqui. Muita dor e sofrimento. Conseguimos cheirar aqui todos os... Todos os componentes aqui do chassi originais. Então, finalmente aí, ó. Coisa bonita vai ficar depois. Vou colocar os tanques eu nele. Esse aqui eu acho que vou tentar fazer os tanques quadrados. Depois, eu vou fazer um outro vídeo só pros tanques, né? E dependendo aí também, eu faço da capa de porca. Será que também outras miniaturas que eu peguei? Que foi dois hot wheels novos. Vou mostrar aqui nesse vídeo. Eu quero pegar um munição que põe a cabeça pra eu morrer. Mas então, galera, já tava quase me esquecendo. Dessa vez aí temos salves pra mandar aí. Quem comentou no último vídeo aí que foi eu mostrando o Iveco Cursor, né? Mas então, vamos mandar aí os salves, ó. Os salves aí é pra... E aí também pro Frederico e pro Lucas na Fazenda, também JR Vídeos e Joãozinho Vídeos. Comentaram aí no último vídeo mostrando o Iveco Cursor. Se você não esqueçava, comenta aí também. Comenta aí seu nome. Mas, no mais, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar, ativar o sininho aí também. Mas então, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! 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 Fui!